Oita! Oi, eita! Esse aí ficou sujo! Oi, o médico lá! O que você não pode fazer? Ô, meu pai! Merda! Essa é a comida, cara! O que você não pode fazer? Olha, o que você não pode fazer? Ela vai fazer isso. Ô, meu pai! Ô, meu Deus! Oh, meu pai! Ai! Ô, meu Deus! Ô, meu Deus do céu! Ô, meu Deus! Não desiste de mim Amém, cara! Vou tirar um retrato aqui pra ti que morre, peraí! Não, Deus ali estará Pelas asas da alvorada Dos estrelos do mar Seja onde for A tua mão me guiará Seja onde for A tua mão me guiará Tua mão me guiará Tua mão me guiará Doutor! Doutor! Vem presente na Tribulação Pastor, recebeu aqui, pastor! Recebeu! Esse caiu! Esse caiu! Foi arrebatado, Marão! Foi arrebatado! Ô, Glória! Vai falar o sonho que tem, tá? Esse aí caiu por terra, né? Fala o sonho que você teve agora no arrebatamento Deus me mostrou, ele me mostrou, ele me mostrou, pastor! Pode falar pra nós Ele me mostrou que está vindo um grande tsunami Limpar essa cidade Misericórdia Muitos mortos Muitos mortos Não tem prédio alto Que livre as nossas almas, pastor Vamos fazer uma oração Inversa Não vai ter Aí não vai acontecer o tsunami Vai, vai acontecer, não tem tsunami Isso aí foi no arrebatamento Não, calma aí Vocês estão orando para ter tsunami Não, foi revelação Foi uma revelação aqui Não, não, moço Faz isso não Vai ter um tsunami Olha o pessoal da corrente Olha essa aí, não vai Oi Esse aí é o rolo, é fera Olha, olha Olha esse cara, mano Olha esse cara, mano Detorfita Como é que dá mortal? Pirueta Eita Que da porra Que da porra Olha o rolo Agora agora dá um réu daqui O que é isso? Não é segurão, segura esse martelo cruzado aí. Então segura essa aqui. Que pariu. Segura, o pastor já foi da capoeira. Ai, pastor, olha essa. Não, 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 não. Olha, olha, olha. Segura, o barão. Paraná, Paraná, Paraná. Paraná, Paraná. Paraná, 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 Paraná. O que é esse aqui? Paraná, Paraná. Paraná, Paraná. Paraná, Paraná. É o quê? E aí, Giovanna, como é que você tá, Mecrina? Um beijão pra tu, Mecrina. Como é que você tá, gente? Mano, isso lá na praça já vai fazer um sucesso da porra, velho. Vai fazer uma rota de porra? Ah, isso aí é? Boa, boa. Segura o pastor! Não, essa aqui ó, essa aqui ó. Aham. Vamo lá. Segura a sarrada aérea do pastor. Sabe o passeio que a gente ia fazer? Que passeio? Para fazer? De mergulho? Sim. Então, porque eu chamei minha... Não tem problema tu. Caraca, Botelho, mano! Caraca, Botelho, meu querido! É louco, mano! E aí, Botelho, mano? Muito obrigado aí pelos drops, meu filho. Tamo junto, meu querido. Um beijão pra tu, um abraço, é nóis, velho. Tamo junto, Botelhão. É louco, mano! Qual o seu passeio ao poste? É... Gabriela Alcappone, 105. Botelho, botou pra lascar agora, botou pra gerar, filho. Essa mulher tá pisando, derruba em ela, ó. Pé de barra dela. Então... Aposto que bateu no poste. Foi, eu bati no poste, doutor. Tinha que deixa eu pegar a porra. Vai, Paranauê! Escreve meu nome na teta... Na... No quê? Escrever teu nome? Na tela. Pior, né? Tem que escrever, velho. Quem prendeu no acelerador? Tem que escrever aqui mesmo, né, velho? Porra, se fosse na roxinha... A roxinha... Eu tinha esse sistema. O cara fazia doação e tal. Já aparecia na tela mesmo, tá ligado? É, tá bom. Mas, mano... Aqui na boia não tem como. Eu tenho que fazer um layoutzinho pra poder botar os nomes das pessoas, tá ligado? Na teta? Caraca, Jamiro. Pô, pensei que era na tela, mano. Pensei que tem errado. É na teta mesmo, mano. Porra, na teta não tá, velho. Eu tenho uma caneta aqui. Vou botar aqui, Jamiro, aqui na teta. Mano... Fechou, não vai passar e aí. Caraca, velho. Jamiro tirou braba, tirou braba, mano. Não é porque acabou que ele e depois o... Valeu, Danger! Valeu! Tamo junto, Danger! Muito obrigado por seguir o canal. Tamo junto... Danger 2. Tamo junto, meu mano. Hoje... Hoje a gente bate... Hoje a gente bate mil seguidores, mano. Tá 994 seguidores. Hoje a gente bate mil seguidores. Tá zoando, Jamiro. Ia escrever, mano. Tem um piloto ali, enfim. E aí, vamos fazer uma capoeira lá? Como é que vai ser? Aonde? Essa moto tá aberta, né? Pô, essa é bonitona, mano. Não é? Vamos fazer... Mas só cabe um. Lá na... Lá na... A praça, né? Paraná... Bora. Cadê os meninos? Jamal ou os meninos? Tá me zoando. Eu mudo meu nome pra botelha. O Jamal, né? Deixa eu chamar o Jamal. É, mano. Demora um pouquinho, mano. Demora um pouquinho, mano. A Bui é um pouco lerda. Olha quem... Hoje a Malval não vai. Que isso? Que isso? Pra resolver. Tô na HP, irmão. É o Projota. Projota? Não. Cara do Projota. Projota, filho. Paz, Deus me tomou. Ele tá com a HB, pô. Ele vai cair gadando. Ele vai cair. Ele vai cair. Pastor! Ô, pastor! Pastor! Ei, preso! Vamos fazer a Rota de Capoeira lá na praça, mano? Vamos, vou lá Vou pegar meu fúrbio Tchau